Pessoal, a paz do Senhor! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ellen Lourenço e hoje eu quero estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal onde nós vamos falar a respeito de duas situações que eu passei em que eu achei que eu havia perdido meu bebê. Foram situações traumatizantes que eu passei, mas eu quero compartilhar com vocês o milagre que Deus fez na minha vida. Bora lá? Então pessoal, para quem já me acompanha lá no Instagram, meu Instagram está aqui embaixo. Para quem já me acompanha lá, sabe que eu estou de 22 semanas de gestação. O pessoal tem me acompanhado por lá. Aproveitando, já pedindo para você ir lá no Instagram e me seguir para acompanhar todo esse processo que eu estou passando. Mas eu quero compartilhar com vocês um testemunho de milagre realmente que Deus fez. Eu, para quem ainda não me conhece, eu já tenho duas filhas. Eu tenho uma filha de 9 anos que se chama Júlia. Eu tenho uma de 6 anos que é Lívia e fiquei grávida em 2019 da Isadora. Mas, infelizmente, eu vim a perder a Isadora com 12 semanas de gestação. Isso foi algo bem traumatizante que eu passei. Eu conto um pouquinho mais dessa história lá no meu Instagram. Se você quiser, você vai lá no meu Instagram, procura no IGTV, que eu também tenho um testemunho que o Senhor me fez passar. Porque nada na nossa vida é por acaso, né? Tudo tem um propósito. E eu contei lá um pouquinho dessa história no meu Instagram. Bom, mas seguindo, depois que eu perdi a Isadora em 2019, eu vim tendo problemas, né? Com a minha menstruação, sentindo dores. Eu havia sentindo que a menstruação estava fora, estava desregulada. E fiz alguns exames e constatei que, constatamos que eu estava com um cisto no ovário. E depois, com uma ressonância magnética pélvica, eu descobri endometriose. Então, conversando com o meu médico, ele já me encaminhou para a cirurgia. E ali, naquela situação, eu comecei a pensar que eu já não ia mais poder gerar filhos, né? Porque, para quem não sabe, a endometriose gera infertilidade em 40% das mulheres. E o cisto, ele não gera infertilidade, mas ele dificulta a ovulação. Então, eu estava me sentindo ali infértil. Não tinha o propósito de engravidar novamente. Eu queria fazer a cirurgia e já fazer uma laqueadura e ficar ali quietinha, sem engravidar novamente. Mas, para honra e glória do nome do Senhor, eu passando essas situações, muitas dores, fluxos muito intensos e desregulados. No mês de janeiro, eu não tive menstruação. E eu, por estar passando essa situação, de ainda não haver operado, eu imaginei que eu não estivesse grávida. Mas, quando chegou no final do mês, eu falei, eu vou fazer um teste de farmácia, só para descartar mesmo a gravidez. E só isso, né? E aí, fui na farmácia no dia 30 de janeiro, eu comprei um teste de gravidez. E, para minha surpresa, eu estava grávida. Deu positivo. Comprei mais um outro teste para ter certeza e deu positivo. Devido à situação que eu passei de uma perda, e eu não saber como é que estava a minha saúde. E, ali, naquele momento, eu me preocupei, porque eu imaginei que ia ser uma gestação difícil. Porque eu não tinha noção do que ia acontecer com o meu corpo. Meu corpo não estava 100% para gerar uma criança. Então, eu me preocupei, falei com o meu marido, falei, filho, estou grávida, mas não vamos comentar com ninguém. Até a gente ver o que vai acontecer, né? Porque eu imaginava que eu já fosse perder essa criança rapidamente. Então, todos os dias eu acordava, depois que eu descobri que estava grávida, e ficava esperando uma situação, um aborto, um sangramento. Porque eu estava ainda traumatizada com a situação que eu passei, né? E, logo, marquei o meu médico, já para fazer o pré-natal. E, passei no médico e falei com ele. E, ele disse, e eu me perguntei, né, sobre a minha situação, sobre a endometriose, sobre o cisto. O que estava acontecendo? Ele falou, olha, a gente vai acompanhar. Fica tranquila. Vamos começar a fazer os exames. E, a gente vai acompanhar. Ah, vamos ver o que vai acontecer, né? E, eu havia marcado já uma ultrassom. Mas, algumas semanas depois, eu não tinha noção ainda de quanto tempo eu estava grávida. Algumas semanas depois, do nada, eu estava em casa e senti um sangramento. E, eu já me assustei, eu falei, meu Deus, eu vou perder esse bebê hoje. Muito sangramento. Eu nunca havia passado isso na gravidez das minhas filhas. A única vez que eu tive sangramento foi quando eu perdi a Isadora. Então, eu já me desesperei e falei, filho, eu acho que eu perdi esse bebê. Porque saíram coágulos e eu fiquei ali apavorada. Daí, eu fui para o médico numa quinta-feira. E, eu relatei ao médico e ele falou assim, olha, o que você está me relatando é um aborto. Vamos fazer os exames, vamos tomar medicação e vamos ver como é que está o teu útero, como é que está. E, aí, eu esperei algumas horas e fui fazer a ultrassom. Deitei na mesa do médico e, para minha surpresa, ele começou a relatar. Olha, aqui está o saco gestacional, está aqui o embrião. E, logo, ele colocou o coraçãozinho, estava lá, tchoc, 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 tchoc. E, ele falou, olha, está tudo bem com você bebê. Hoje, você está de oito semanas e alguns dias. No sábado, você completa nove semanas. E, aí, eu falei, meu Deus, como pode isso, né? Obrigada. Mas, assim, muito preocupada ainda. Porque, eu não sabia se, mesmo eu tendo feito aquela ultrassom, essa gestação iria prosperar. Isso foi numa quinta-feira. Continuei vivendo os dias normais, sentindo aquela dorzinha que a gente sente no início da gravidez. Uma cólicazinha no baixo ventre. Quando chegou no domingo, eu e o meu esposo fomos cultuar em uma igreja, que não é a nossa igreja. Deixei minhas filhas na casa da minha mãe e fomos para a igreja. Quando eu entrei na porta da igreja, eu senti uma umidade, assim, desci rápido. E eu fiquei assustada, mas eu pensei, eu falei, não, deve ser coisa de gravidez. Que a gente fica úmida, às vezes, né? E eu, como a gente já havia chegado na hora do louvor, eu não queria entrar no banheiro. Assim, eu queria já sentar e cultuar. E fiquei ali, cultuamos, adoramos e sentei para ouvir a palavra. E aquela, aquela umidade me incomodando. Porque não era uma umidade pouca, era bastante umidade. E eu fiquei preocupada durante o culto. Aí eu me levantei, assim que a palavra acabou, o pastor pediu para a gente levantar para orar. Me levantei, olhei para a minha cadeira e minha cadeira estava úmida. E eu fiquei assustada. Eu falei, filho, eu vou no banheiro. E precisei ir no banheiro. E quando eu cheguei no banheiro, estava uma situação terrível. Terrível. A minha roupa íntima estava toda ensanguentada. E eu uso o shortinho embaixo da saia. O shortinho estava todo ensanguentado. E a minha saia estava manchada de sangue. E eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, não tem misericórdia de mim. E eu já estava com vontade de fazer xixi. E eu fiz xixi. E quando eu fiz xixi, eu senti coágulo. Eu senti sair algo de dentro de mim. E aquilo me assustou. O vaso da igreja era um vaso escuro, um vaso marrom. E eu vi um coágulo desse tamanho no fundo da privada. E eu falei, meu Deus, eu estou de nove semanas. O feto deve ser, o embrião deve ser bem pequenininho. E ainda mais esse monte de sangue, esse coágulo enorme. Não conseguia ver se o feto havia saído. Mas, para mim, ali, a gestação terminou. Terminou porque a situação estava deplorável. Eu falei, meu Deus, com tão pouco tempo de gestação, o que saiu aqui foi o bebê. E eu fiquei apavorada. Saí do banheiro e uma obreira, logo ela percebeu. Eu acho que ela viu a minha saia suja. Ela falou, filha, está tudo bem? O que está acontecendo? Mandei chamar meu marido. Aí eu falei, ai, mãe, eu não me aguentei. Ali mesmo eu já desabei no colo dela. E ela me abraçou. Eu falei, ai, mãe, eu acho que eu perdi um bebê no banheiro da igreja. E ela falou, ai, meu Deus. E começou a orar por mim, me abraçou. E logo veio meu marido. E a gente saiu dali que nem um jato. Fomos embora. E fomos direto para Santos, para o hospital. Mas, como eu já havia, na quinta-feira, passado aquela situação, meu marido comentou com uma irmã que trabalha com ele, que congrega naquela igreja. Ele falou, acho que a Helen perdeu um neném. E a pastora da igreja, logo assim que a gente saiu, eles levantaram um clamor. Então, a gente saiu da igreja, saiu debaixo de um clamor. Os irmãos ficaram orando por nós. Ali, orando, intercedendo. E eu cheguei no hospital, já com aquela dor. E para quem já perdeu o bebê, sabe que a cólica, começa a dar uma cólica no baixo ventre que você mal consegue andar. E eu vivi toda a situação de quando eu havia perdido a Isadora. Eu comecei as mesmas dores, os mesmos sintomas. E eu mal consegui andar. Até eu ser examinada, a médica fez o exame de TOC. Ela falou, realmente, você teve um sangramento significativo. Mas a gente só pode dizer se está tudo bem, se a gente fizer a ultrassom. E esse horário, não tem como mais a gente fazer a ultrassom. Você vai ter que voltar amanhã de manhã, toma um buscopan. E volta amanhã de manhã para fazer a ultrassom. Eu fui para casa com dores, muitas dores. E aí cheguei em casa, tomei um buscopan e fui dormir. Mas fui dormir assim, arrasada. Eu falei, meu Deus, mais uma vez eu vou passar por isso. Vou ficar integrada no hospital. E é um processo frustrante para quem é mãe, para quem é mulher. É muito ruim a gente passar por isso. Mas para minha surpresa, eu dormi e eu acordei. Quando eu acordei, eu não sentia mais nenhuma dor. Eu estranhei que eu falei, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou sentindo dor, menos mal, né? Acho que eu já expelhi tudo, deve ter saído tudo. E não está doendo mais. E eu fui para o hospital. E logo me chamaram e eu fui fazer ultrassom. Achando que ali tudo havia se acabado. Porque para mim não tinha mais esperança. E os pastores ligando, preocupado comigo com meu marido e tal. Com a minha situação. Eu entrei na sala de ultrassom. E mais uma vez, a médica que estava ali começou. Está aqui o saco gestacional. E eu fiquei assim, pensando, né? Olha, está aqui o saco gestacional. Está aqui a placenta. Está aqui o embriãozinho. E quando ela falou, está aqui o embriãozinho. Eu falei, meu Deus, ele está lá. Mas fiquei pensando, que tipo de problema agora esse bebê tem? Será que ainda tem água no líquido amniótico? Será que está tudo bem? Aí ela foi lá e colocou o coraçãozinho no bebê para bater. Tchoc, 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 tchoc. Quem é uma mãe sabe, né? A emoção que a gente ouvia. Cada batida do coração do nosso bebê. E ela falou, está tudo bem com o seu bebê. Não tem sinal de sangramento. Não tem sinal de útero, de bolsa rota, né? Porque da outra vez, quando eu perdi a Isadora. A minha bolsa simplesmente se abriu. E o líquido todo saiu. E eu não tive como recuperar aquela gestação. E quando eu fui ao banheiro da igreja. Realmente eu também senti aquele cheiro de líquido amniótico. Que é diferente, né? Não é um cheiro de xixi. Não é um cheiro de sangue. É um cheiro parecido com água sanitária. E ela falou assim, olha, o líquido está aqui. Está tudo certinho. O seu útero está fechadinho. E eu falei, meu Deus. Eu saí dali meio que extasiada. E eu cheguei na sala de espera. E eu falei, filho, está tudo bem. O bebê está bem. Eu estou com nove semanas de gestação. E o bebê está bem. Está tudo bem. E eu não sei o que aconteceu. Fiquei meio... Eu fiquei, assim, extasiada. E aí eu comecei a lembrar. Quando eu saí de lá do Samambaia. Aquela igreja esteve em intercessão por mim. E ali eu vi a mão de Deus. O cuidado de Deus. Eu pensei que tudo tinha se acabado. Mas o Senhor guardou, meu filho. E ele é um bebê arco-íris. Ele é um bebê milagre. Porque eu descobri que depois que a gente perde um filho. O próximo filho que vem. A próxima gestação que vem. Chama-se bebê arco-íris. Porque é um recomeço, né? Algo novo. Que acontece na nossa vida. E que nos traz alegria. Para quem sabe. Para quem é mãe. Sabe que gerar filhos é uma benção de Deus. É uma alegria tamanha. Eu não esperava. Eu não havia planejado. Mas o Senhor havia planejado essa criança no meu ventre. E para a glória de Deus. Depois de três meninas. Agora vem o Miguel. Um menininho. E o Miguel está cheio de saúde. O Miguel está bem. Eu estou no quinto mês. E está tudo bem com o meu bebê. Está tudo bem comigo. Nunca mais tive sangramento. Cheguei a descobrir depois que a placenta estava baixa. Mas para a glória de Deus. A placenta já voltou para o lugar. E o Senhor tem cuidado. Tem guardado. Tem abençoado essa gestação. E eu quero dizer para você mamãe. Que está me ouvindo. Ou talvez que ainda não seja mamãe. Talvez se você já perdeu muitos filhos. Já sofreu muitos abortos. E eu quero dizer que há esperança para você. Sabe por quê? Porque nós acreditamos em um Deus que faz milagres. E quando Deus tem um propósito. Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. E se Ele quiser fazer. Ele vai fazer. Você vai gerar. Você vai ser mãe de filhos. E se talvez mesmo assim. E eu profetizando sobre você. E você crendo. Mesmo assim talvez você não gere no seu ventre. Crê que Deus te chamou para ser mãe. Mãe de filhos espirituais. Talvez você seja uma mãe adotiva. Você não gerou no seu ventre. Mas gerou no seu coração. Ser mãe é dádiva de Deus. E crê que Deus está com você. Deus vai te ajudar. Deus vai te sustentar. E que esse testemunho fique para a sua edificação. Para o seu enlevo espiritual. E se você puder compartilhe esse vídeo com alguém. Com outras mamães. Com outras pessoas. E que esse vídeo possa alcançar muitas vidas. E edificar a fé de muitas pessoas. Tá bom? E aproveitando gente. Já deixa o like. Comenta aí o que você quer ouvir aqui no canal. Qual vídeo você quer ver. E compartilha com alguém. Tá bom? Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Tá? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.